Kevin, olha pra mim. Por que que você tá arrumando a casa? Porque eu tô te batendo, te batendo da besteira do que eu fiz. Você vai fazer isso de novo? Não. Promete pra mamãe? Promete. Mas não precisa você arrumar a casa não. Por quê? Porque você já pagou a mamãe, você é um amor na minha vida. Não, eu não vou arrumar pra você. Oi? Fala alto que eu não tô ouvindo. Eu vou arrumar pra você. Você vai arrumar pra mim, pra me ajudar? Então tá bom, pode arrumar. Bom dia, menina. Estou aqui passando pra agradecer o carinho com o meu Kevin. Dizer pra vocês que na hora foi difícil, mas estamos aqui, graças a Deus. Fala aí, filho. Oi, gente. Tudo bem? Eu nunca mais vou fazer isso com minha mamãe. Mãe. Promete? Prometo. Olha lá, hein. Promessa de dedinho, de dedinho. Hã? Aham. Ó, quero ver. Então, gente, vocês estão vendo que ele tá prometendo que nunca mais eles vão fazer isso. E obrigado. Agradeço aí o compartilhamento, as curtidas, os comentários, né? Assim, só agradecer a vocês. Muito obrigado. A página também pela oportunidade de ter deixado fazer essa publicação. Que na hora, realmente, de fato, eu não sabia o que fazer. Obrigada. Obrigada.